E aí galera se eu passei aqui para vir e já um feliz Natal para esperar um novo que estejamos todos felizes junto de quem nós amamos das nossas famílias de nossos irmãos nossos filhos nossos tios nossos avôs e todo mundo faz parte do nosso ser familiar tenha uma boa passagem de ano um bom princípio de um novo ano que será janeiro 2023 e que muito sucesso muita benção Deus derrama para todos vocês tá fechou fui E aí e a galera eu não terminei porque tá muito frio tá eu comecei a fazer a tarde lembrando que eu comecei a fazer era em torno aí de uma da tarde que eu esperei lá ficar um pouquinho mais quente o clima mas só ficou quente por alguns minutinhos ou por uma hora no máximo nem conseguir terminar tá galera então assim que eu terminar vou fazer um vídeo completo tá meus amigos tá muito frio aqui fechou